Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, e hoje nós vamos falar do novo Planta Vez Zumbi, Battle for Neighborville, eu estou jogando o jogo desde que ele saiu, e eu quero deixar um depoimento aqui antes que eu comprei esse jogo para PC, e como a franquia Planta Vez Zumbi tem um fator emocional comigo, e eu já falei bastante aqui sobre a EA, a gente sempre fala que a EA é complicada, ela faz muito mal para a indústria dos games, mas ela tem bons jogos, e assim, de todos os jogos da EA, o que eu realmente tenho um elo emocional é o Planta Vez Zumbi, para quem não conhece o meu trabalho aqui desde o início, Planta Vez Zumbi 1 foi um dos primeiros jogos que eu postei aqui no meu canal, eu adorava Planta Vez Zumbi 1, quando era um jogo indie, era da PopCap, e aí a EA comprou a PopCap, e aí no mesmo ano que ela trouxe o Guardian Warfare, ela trouxe Planta Vez Zumbi 2, que para mim destruiu a franquia, para mim se tornou um jogo de celular, não saiu mais para PC, e um jogo que, né, ou você paga, ou você não sai do lugar, né, ou então fica a EA jogando, é um esquema de jogo de celular, né, e eu joguei muito pouco, e foi uma grande excepção, apesar do Planta Vez Zumbi 2 ser um jogo excelente, se não tivesse as porcarias de microtransações, todas aquelas mesquinarias de jogos de celular, seria um jogo incrível, mas veio Planta Vez Zumbi 1, e eu gostei muito, joguei muito, viciado e tal, algum tempo depois, Planta Vez Zumbi 2, outro jogo que eu achei maravilhoso, joguei muito, gostei demais, meu Deus do céu, caraca, incrível, o Guardian Warfare 2, já tinha a patinha da EA lá, fazendo o que sabe fazer melhor, que é explorar os desenvolvedores, e a galera que joga o jogo, para, né, tirar mais dinheiro de você o máximo possível, E agora nós estamos no terceiro jogo, que, assim, não é o nome Guardian Warfare, mas é a franquia Guardian Warfare, só mudou o nome, é Battle for Neighborville, esse jogo está disponível para Playstation 4, Xbox One e para PC, e no momento atual está saindo a 120 reais, não é um jogo full price, mas não é um jogo de graça, E aí, o que eu quero dizer hoje, eu quero dizer, eu vou começar, falando assim, vale a pena pegar esse jogo, tá, vamos lá, se você é um fã incondicional de Planta Vez Zumbi, que nem eu, jogou todos os Guardian Warfare e adora, vale a pena, mas, veja esse vídeo até o final, para você, se você acha que tudo isso que eu vou dizer para você, compensa você pegar, no meu caso, é, eu estou adorando o jogo, com muitos asteriscos, e eu vou falar todos eles aqui, bom, o Planta, se você não é fã de Planta Vez Zumbi, tá, nunca jogou, eu não recomendo, a única coisa que se você comprar agora, vai estar um pouco mais barato do que quando você comprar depois do dia 30, tá, que eles falaram que até tem essa promoção, Então, vamos dizer o que a EA falou, a data do lançamento oficial desse jogo é de 18 de outubro, tá, mas eles já lançaram o jogo antes, e não, a EA e a PopCap não estão declarando que esse jogo é um World Access ou um Beta, eles estão dizendo que é o jogo final, só que não está disponível ainda todo o conteúdo, mas, em questão de estrutura, está completo, em questão de bugs, glitz e otimização, está completo, foi assim que eles declararam, eu não acho, pra mim, esse, Planta Vez Zumbi, Battle for Neighborville, é um World Access, mas, quando você fala que o jogo está completo, a gente vai ter que, é, está completo em relação à estrutura, certo, conteúdo, não, a gente vai adicionando conteúdo, mas, fora o conteúdo, está completo, é isso que eles falaram, a gente tem que avaliar o jogo como se eles falaram que era, né, muito bem, até porque não é de graça, né, e, é claro, quem comprar agora, não precisa pagar mais, tá, você vai comprar agora e já tem, quando sair a versão final, é sua já, tudo bonitinho, e quem comprar agora vai ter uns benefícios, uns bônus, uns skins e tal, nada demais também, tá, e como que o jogo está, galera? Bom, os gráficos são praticamente os mesmos do Guardian of Air 2, é quase um Ctrl C, Ctrl V, da estrutura do Guardian of Air 2, pouquíssimas mudanças, tá, e, né, é, a gente vai vendo as coisas que estão acontecendo, em questão estrutural, o jogo está totalmente cagado, tá, é, bug o tempo todo, olha só, eu só joguei versão para PC, tá, não sei como é que estão, se as versões estão mais estáveis em console, eu estou dizendo uma experiência no PC, é bug o tempo todo, crash o tempo todo, o tempo todo, assim, crash é toda hora, você tem que, é, dar o TF4 no jogo para voltar, é toda hora, toda hora, né, é, bugs dentro do jogo também, às vezes você morre e não sabe o que aconteceu, muito leve, os servidores estão uma bagunça, toda hora os servidores ficam fora, você, aí você bota para entrar, lá você entra, tem três pessoas no servidor, aí você sai, entra de novo, quatro pessoas, aí você sai e entra, aí depois vinte, tipo, tá muito cagado o servidor, muito, muito, tá péssimo, tá péssimo, tá, então, é, de problemas estruturais o jogo está cheio, eu, eu vou, eu vou chegar na parte do game design, que eu acho que tem muitos problemas também, mas, em questão estrutural, eu estou horrível, tá, dá pra, assim, o que a gente pode falar do Professor Battle for Neighborville hoje é que dá pra jogar, e isso não é uma característica muito boa em um jogo, né, dá pra jogar, é isso que dá pra falar do Battle for Neighborville hoje, quem, eu estou fazendo live direto, porque, obviamente, nos vídeos que eu posto no YouTube, eu, né, eu corto isso, é, não posto a hora que buga, né, né, não faz sentido, é, mas quem vê as lives acompanha e entende. Não só isso, mas eles criaram um modo single player desse, que tinha no Garden of A2, mas nesse tá maior, é divertidinho, nada demais, tá, as recompensas não são essas coisas, poderiam ser muito melhores, mas a gente vai chegar nesse aspecto ainda, tá, é, mas, assim, por exemplo, eu derrotei um boss, é, o, o chefão, da parte das plantas, e, simplesmente, quando eu derrotei o chefão, ia vir uma cutscene, a cutscene crashou, bugou, eu tive que iniciar o jogo, quando voltei, é, não tinha mais a cutscene, já tinha matado o chef, então, tem todos esses problemas. Agora, né, isso aí já é padrão EA, né, agora vamos à parte, é, mais EA ainda, que é a parte de meter a mão no seu dinheiro, é a parte de fazer menos e cobrar mais, é bem, bem estilo EA, né, vamos lá, galera, o planta versus o bigar de warfare 2, tá, tinha lá os personagens, tinha os zumbis das plantas, sei lá, pra ervilha, laranja, né, o cientista, o engenheiro, e cada um desses personagens tinha variações, por exemplo, a ervilha, a ervilha tinha ervilha de fogo, ervilha de gelo, ervilha soldado, sabe, ervilha tóxica, e mesma coisa, o engenheiro tinha encanador, tinha pintor, tinha lá o zoológico, tinha o químico do cientista, tinha várias variações, todos tinham variações. Chegando à quantidade insana de 90 variações no planta versus o bigar de warfare 2. Sabe quantas variações tem no planta versus o bigar de warfare 2? Zero. Zero variações. E as variações, galera, no planta versus o bigar de warfare 2, e no 1 também, ele, não já tinha? Eu não lembro, eu acho que já tinha, né, que faz, nossa, faz tanto tempo que eu joguei 1 que eu não lembro, mas eu não lembro. É, por exemplo, a ervilha de fogo, ela não só mudava o que ela fazia, ela mudava a aparência do boneco também, e uma das paradas mais iradas que tinha era quando você desbloqueava o personagem de novo, caraca, maneiro, vamos testar e tal, era incrível, era uma parte core da experiência do planta versus o bigar de warfare 2 e simplesmente eles matam, acabou, não tem. Pode ser que eles mudem de ideia no futuro, mas um momento, zero, não vai ter, e as declarações do pop cap é que não vai ter mesmo, vai ser só isso aí. Ou seja, você tirou 90 personagens do jogo. Como é que era no planta versus o bigar de warfare 2 pra você liberar personalizações e outros personagens, agora não tem, mas era através do loot box, que era bem ruim, loot box, mas era assim, você gastava 30 mil moedas, comprava um pack, e nesse pack vinham alguns itens, alguns itens. Agora você gasta 90, desculpa, você gasta 30 mil, tá? Pra rodar um caça-níquel, que é uma máquina caça-níquel, e vem um item. E aí você vai perguntar, ah, tudo bem, mas são 30 mil moedas, mas é o mesmo drop de moeda do guarda do warfare 2? Não, é menos. O drop de moeda no Battle for Neighborville, quando você faz as partidas, está um pouquinho, não está muito não, mas está um pouquinho menor do que o guarda do warfare 2. E aí você fica de 40 minutos, sem sacanagem, você fica de 40 minutos a uma hora, tá, jogando, pra você conseguir um item, que é o tempo que você demora mais ou menos pra pegar 30 mil moedas pra conseguir lá abrir a caixa, mais ou menos é isso. Um item que você não pode escolher, e você não pode escolher nem o personagem. Tipo assim, ah não, tô aqui com a revilha, vou abrir esse treco aqui. Vai vir pra revilha? Não! Vai vir item de qualquer uma das plantas ou zumbis. Então a chance de você tirar algo pro personagem que você gosta é mínima. Mínima! Eu já tô, galera, eu nem sei quantas horas eu já tô no guarda do warfare, mas tô com muitas horas. E eu tenho quase nada de item de personalização. Tá? Fora que eles adicionaram um monte de porcaria, óbvio, tipo, balãozinho de fala, que não serve pra porra nenhuma. Mas aí você gasta 30 mil, pode dropar um balãozinho de fala. Não dropa um item de customização, não dropa um balãozinho de fala. Dropa um gesto que ninguém usa. O jogo agora tem um sistema de níveis. Na verdade já tinha um sistema de níveis, e quando os antigos chegaram no nível máximo, você liberava as paradas legais e tal. Nesse tem um sistema de níveis também, só que agora demora muito pra você passar dos níveis avançados. E é claro que a EA botou uma máquina que você paga pra ganhar nível. 15 mil moedas, você ganha 2 mil de experiência. E é claro, no momento, as microtransições ainda não estão no jogo, tá? Mas elas vão vir, vocês sabem. Então, o cara vai poder pagar pra passar de nível e ganhar vantagem em cima, né, dos outros. No Plantas vs. Big Adorpé 2, você tinha uma tabela, um quadro, onde você tinha missões. E cada missão que você fazia, tipo, ah, sei lá, dá não sei quantas assistências. Você ganhava moeda, tipo, 10, 5, 10, 15, 20 mil moedas, ganhava lá as moedas. E quando você completava todas, você ganhava um multiplicador de nível, que deixava até 2x, até o dobro de XP, pra você poder evoluir mais rápido. Não tem nada do gênero nesse jogo. Então, assim, eu não vou entrar na parte do balanceamento do jogo e da gameplay, porque esse vídeo ia ficar muito longo, e eles estão fazendo alguns balanceamentos aí, então eu vou esperar pra falar sobre isso. Mas, no momento atual, o jogo é completamente desbalanceado. Desbalanceado, completamente. Completamente. Tem meia dúzia de personagens que são bons, a maioria planta, tá? As plantas fulminam os zumbis quase sempre. De zumbi, coitado. Tem um zumbi que é bom mesmo, que é o pirata. Fora isso, tudo só é uma porcaria. E aí, nem adianta botar todo mundo de pirata, porque por mais que o pirata seja bom, ele é um sniper. E de perto, ele é inútil. É bom ter o pirata lá atrás, pá, mas tem que ter gente ali controlando, porque se as ervilhas e os cogumelos chegam perto dos piratas, fudeu. Entende? As ervilhas e os... Os cogumelos são completamente opês, mas na verdade a maioria das plantas é muito boa. As plantas novas são muito melhores que os zumbis novos. Então assim, tá completamente desbalanceado. Mas assim, de uma maneira que poucos jogos eu vi tão desbalanceado quanto esse. Espero que eles mexam em muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu acho que, assim, pra mim não precisa nerfar ninguém não. Pra mim tem que elevar todo mundo. Quem tá bom continua do jeito que tá e tu na geral, deixa todo mundo bom. É melhor que deixa todo mundo bom do que todo mundo ruim. Bota todo mundo bom. Eu prefiro. Tem que mexer muito. Muito mesmo, tá? Completamente desbalanceado. Então galera, eu tô falando aqui, infelizmente, tá? O planta versus zumbi não é uma franquia que assim, tem zilhões de jogadores no mundo inteiro. High profile não é. E isso é um problema. Porque o que acontece? Não vai ter tanta gente reclamando que nem eu. Sabe? Não vai ter. Mas se você gosta do planta versus zumbi, vai reclamar com a EA. Vai reclamar com a PopCap. Tem que aumentar e muito o drop de moeda. Muito, tá? Se aumentar muito o drop de moeda, ótimo. A caça níquel lá que caiam 3, 4 itens e não um só quando você abre ela. Sabe? Tem que mexer em tudo isso pro jogo ficar aceitável. Porra, EA. Vocês diminuíram 90 personagens do jogo. Vocês tão cobrando a mesma coisa e entregando muito menos. Que merda é essa? Sabe? Caraca. 90 personagens da merda, galera. Não só isso, mas todas essas coisas que eu falei. Então, o jogo ainda precisa de muita coisa. Muita coisa. Eu vou acompanhar toda semana que for sair. E é aquele negócio. Dia 18 sai. Em teoria, com todo o conteúdo que o jogo vai estar disponível no lançamento. A gente vai ver como é que tá. Eu fico triste porque o meu medo é que a EA continue com essas práticas bizões. Vai ser caro pra cacete. Acho que micro-intrações, óbvio. Sempre é. E daqui a pouco o jogo morra. Ninguém mais jogue. Entende? Não tem mais ninguém pra jogar. Hoje tá com bastante gente, cara. Você entra lá, sempre tá os servidores lotados. Eu fico muito feliz com isso. Mas daqui a um tempo. Não tem variação de personagem. Então, a variação de gameplay vai ser muito menor do que era antigamente. Completamente balanceada. Então, o povo já tá de saco cheio. Com essas práticas absurdas que você não consegue pegar uma roupinha legal pro boneco que você tem porque é aleatório entre todos os 20. Então, sei lá, cara. Fico muito triste. Vamos esperar que a PopCap faça alguma coisa. Balancear o jogo que eles podem fazer. Sabe? Que façam isso logo. Falaram que anunciar patch balanceamento essa semana não mostraram até agora. Vamos esperar pra ver. Boa, galera. Finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.